Música Chegou quem estava faltando, mulato feito Dendê Poeta da língua solta que faz o verso estender Pedir a Deus uma luz pra clarear meu saber Eu senti na minha alma a força do seu poder Tô preparado pra luta com vontade de vencer Não vou arredar o pé Eu vim trazer muita chefe pra todos que vêm me ver Outra vez vim exercer o dom que Deus me entregou Esse dom da poesia dentro de mim despertou Sou grato por tudo isso Obrigado meu senhor Por me dar inteligência Inspiração pra compor Muitos falam de Gugu Mas não sabem quem eu sou Humildade e educação Isso nunca me faltou É fácil me escurraçar Difícil é me derrubar Da altura que eu estou O meu ver se enraizou Minha rima vem de dentro Sou coluna da cultura Miracema eu represento Não fujo da tradição E nem do regulamento Cada brinquedo que eu faço Tem quatro repartimentos Perfeição e malícia Desabafo e argumento Eu amo esse teatro Outra vez Gugu Mulato Na rima da seguimento Vou usar do meu talento Nessa hora apropriada De repente poesia Minha mente tá lotada Carrego dentro de mim Uma força ilimitada É Deus o rei da justiça Que vem fazer minha guarda Eu firmo meu pensamento E vou fazendo a chegada Nunca pensei negativo Eu sou muito positivo Quando eu coloco a safada Eu peguei essa empreitada Vou ter que mostrar serviço Eu sou mulato raçudo Não acho nada difícil Porque tudo nessa vida Tem que ter um sacrifício Por ser devoto do rei Tô aqui mais uma vez Arcando com compromisso A rima virou meu vício Agora eu tô dependente Sem ela eu não sobrevivo Sou fissurado de repente Se um dia eu morrer cantando Eu morreria contente Porque eu acho prazeroso Falar o que a gente sente Quem usa o poder da arte Faz da cultura o resgate E fortalece a corrente Quem corre chega na frente Quem desiste nunca alcança Eu permaneço na luta Sem perder as esperanças Nas asas da poesia Vou aonde a mente alcança Executo essa tarefa Com bastante confiança Sem pensar no retrocesso Não faço curva no verso E nem fico na balança Seja em qualquer circunstância Não largo minha raiz Não mudo de opinião, Tiago Sou dono do meu nariz Eu não vendi minha alma Como muita gente diz Meu personagem é sinistro Sou um poeta de Cristo Que faz o povo feliz E por isso eu nunca quis Ofender meu semelhante Deus me deu essa humildade Vou levar isso adiante Fazer parte desse grupo Pra mim é muito importante Por isso agradeço a todos A cada um visitante Que veio nos prestigiar E era de tão distante Agora já tá somado Eu gostei do resultado Isso é muito interessante A cultura vai avante Cada um faz sua parte Respeitando e dando exemplo Valoriza a nossa arte Eu só vim pra reforçar Essa linha de combate E como devoto do rei Tô aqui mais uma vez Cumprindo com a minha parte Se precisar de um resgate Eu tô aqui pra ajudar Miracema é minha casa Tem que saber respeitar Mas guerreiro de Gugu Raposa não vai jantar Galo peitudo não cisca Eu não deixo ele cantar Gavião não rouba pinto Nem tem ovo pra gambar Aqui eu dou liberdade Pode ficar à vontade Mas saiba como chegar Eu vim pra compartilhar É esse o momento exato Pedir a Deus um saber Recebi imediato Com ele eu fiz um acordo Não posso fugir do trato De dar alegria ao povo Com meu humilde teatro Saí de casa e orei teatro Ajoelhei no meu quarto Chamei São Miguel Arcanjo Ele me atendeu no ato Mandei defumar a farda Já tomei meu banho de mato Tô firme que nem Brauna Mais forte que o Nosferato Sanfoneira Pri Cachulha Com bumbo, tarau e prato Machuca as caixas de couro Chegou o guagó de ouro O famoso Gugu Mulado No santuário da vida A morte é como um troféu Meus brinquedos são maneiros Meu repente é granel O herói faz a partida Vai da terra para o seu Mas que tristeza nós perdemos A tia do Rafael Para o meu público fiel Minhas trovas eu esbanjo Sua tia fez a partida, Rafael Vai morar entre os arcanjos Vai viver com muita paz Na santa casa dos anjos O meu brinquedo eu esbanjo Com muita simplicidade Sua tia deixou no seu, Rafael Passou para a eternidade Passou para o pico da glória Ela vai deixar saudade Em busca da prosperidade Vai sair os versos meus Depois que eu fazia minha rima, Rafael Depois que deixaram os seus Tua tia fez a morada Passou para junto de Deus Quem faz aqui, paga aqui Com o tempo anda e não para Os erros que eu fiz na vida, Rafael De tanto quebrar a cara Fiz sem pensar no futuro Estou pagando com juro E correção monetária Com o mundo cheio da mardilha Eu só vim porque Deus quis Errei muito Acertei pouco Não pude ser mais feliz Dei fé que fui castigado Quando eu morrer sou julgado Para pagar pelo que fiz A morte é um lobisomem, Rafael Que de matar não desiste Quem perde um ente querido Chora muito e fica triste Fecha a cobre e sai de perto E esse outro mundo incerto Ninguém vem dizer que existe A morte é quem rouba a vida E nunca pagou pelo furto Ela rouba e vai embora, Rafael Não deixa arrasto e nem vuto Só ela é forte e ativa E por mais que a gente viva Aja que o tempo foi curto Mas a folia do Rafael Hoje vai ficar de luto Rafoneiro chora Meu povo me dá licença Para me rimar no momento A casa caiu de vez O mundo está turbulento Ô Jorge, deixa eu pegar Um pouquinho do pagamento Você é gente fina, rapaz Você gosta desse movimento Mas eu falo com talento, Jorge Você pode acreditar Todo mundo está sabendo Hoje aqui não vou negar Ele mora no Morro da Jovem Esse é o Jorge, Sabiá Não dá um golinho dessa cerveja Para me poder refrescar Minha garganta está muito seca, rapaz Não repara, eu vou tomar Você não esquenta a cabeça Eu sou um cara meio doidão Gugu mulato na rima Ele fala com pressão Mas vou voltar naquela rima Para o povo prestar atenção Hoje em dia está difícil, Jorge De arranjar homem fiel Porque tem mulher sobrando Andando de del em del A moçada só quer festa E o casamento só festa no dia da lua de mel A turma pirou de vez Não existe mais respeito Mulher não esconde a bunda A blusa não tapa o peito Compra vestido curtinho Desse bem apertadinho Mostrando que tem direito O casamento hoje em dia Corre risco toda hora Mulher casada chumbrega Homem casado namora Já está tudo bagunçado Eu já vi homem casado ali Sustentar o homem de fora Oi, é desse jeito que está, Jorge Até parece uma praga Eu vi um velho forró Com calça e camisa larga Nota de cem Dizendo que está tudo bem Eu já estou mesmo viagem Eu vi uma velha louca Querendo morder no moço A velha fregava a cana Chupava até o pescoço O rapaz partiu com ela Só saiu da casa dela Depois que ela fez o almoço Vida a dois é difícil Casamento é um castigo Tire a faca da cozinha, rapaz Mulher nervosa é um perigo Eu escapei por pouquinho Protega seu bigulim Isso aconteceu comigo Mas tem mulher que vai buscar O homem no botequim O homem passa na frente Sem falar nada Quietinho E perde a sua postura Ela põe a mão na cintura Ainda bate o pezinho Aí ela fala assim De hoje você não passa Daqui pra frente eu não vou Fazer papel de palhaça Eu quero te dar carinho E você no botequim Só pensa em beber cachaça Lá perto da minha casa Está morando um casal Os dois brigam todo dia Que parece um carnaval Quando começa o brigueiro Ela joga o tabuleiro E as panela no quintal Aqui na mão da gente boa Vou pegar esses dois reais Mas a vida do casamento é assim Corre risco toda hora Homem casado já brega Mulher casado namora Olha só Olha só rapaziada Quando eu chego em casa A tarde A minha mulher me arranha Quebra tudo dentro de casa A vizinhança se assanha Sei que a coisa fica preta A nega vira o capeta Até meu cachorro apanha Mas hoje está desse jeito As mulheres só querem mandar Já entram na vida da gente Já querendo dominar Querendo tirar proveito Lá em casa está desse jeito Já falei que eu vou largar Não posso deitar no sofá Porque a mulher logo me grita Se chamo de manhã cedo Não quer arrumar marmita É uma luta danada Só comida requentada Nenhum ovinho ela frita Parei de tomar birita Por causa de falação Se sentir cheiro de pinga Começa a confusão Parecendo uma louca Vem cheirando a minha boca Quando eu entro no portão No começo é tudo bom Mas depois não te ajuda A mulher fica enjoada Toda inchada e barriguda Aí é casa perdida Deixa o homem destruído Que nem urubu na muda Com a mulher barriguda O homem fica incapaz Ele pensando no filho O que ela manda ele faz Eu falo do maioral Eu já esquentei mingão É enjoado demais Quem casa sofre demais Eu tiro isso por mim Eu não teria casado Se eu soubesse que era assim Já larguei até a farra Se eu não aguentasse a barra Vou ter que beber chumbinho Vai morrer rapaz Labarim tá pelejando Pra subir na cachoeira Eu também tô pelejando Pra encher minha carteira Eu conheço o gato brabo Na saída da porteira O manso vem devagar O babo sai na carreira Tem muita gente querendo Tapar o sal com a peneira Quem espera sempre alcança Nessa vida passageira Quando eu vejo meus amigos Minha voz fica faceira Os meus olhos correm água Feito água escorredeira E meu pobre coração Parece feito de cera É reto o calor Da minha verdadeira Olha, Ligioso Deixa eu pegar Se tô indo nessa pulseira Vai morrer rapaziada Um diz que eu falo muito Outro diz que eu falo nada De fundo não enjeita a cova Eu nunca enjeitei batucada Vou falar pro meu prefeito Esse sim é camarada Eu sei que o Provinho Pegou uma prefeitura quebrada Uma cidade falida Com as ruas todas furadas Mas se repelar direito As praças estão reformadas A cidade está limpinha Acabou a lixarada Mas quero pegar um dinheiro Na mão do meu camarada Esse aqui é o camarão Tá numa cachaça danada Vai morrer rapaziada 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 Oi bula Oi bula Oi bula Oi bula Eu falei verso primado Eu falo na Veta 1 Lá na encruzilhada Tem presente paeixu Cumbuca, farofa amarela E canela de urugu Se vocês querem saber meu nome O meu nome é Gugu Quero pegar o dinheiro aqui Na mão da Pitbull Essa aqui é gente fina Ela gosta da folia Eu tenho que não posso me demorar mais Vou partir com alegria Eu gostei da sua nota Isso aqui não é mixaria Vou botar no meu jornal Vou repartir minha fatia Vou repartir minha fatia Vou falar tudo acertado Essa é a Lina de Pitbull O elo troço é enriuado Essa negra é muito doida Ela quebra pra todo lado Na mão não dá pra ela Ela machuca montado Mas aqui Depois você paga pra mim Não é tudo esse gelado? Vai embora rapaziada Eu conheço bem você Também sei do seu namorado Mas você larga aquele babaca pra lá Deixa ele de lado Você arrume um homem bom Daquele bem folgado Que tem casa na beira da praia Dinheiro e carro importado Você casar com um homem pobre Fica tudo desgraçado Vai ficar passando rabo Comendo ovo estalado Vai embora rapaziada Alô Ricardo Pode preparar né Ricardo É outro sistema né Vambora aí Vai fazer no pé agora Vai fazer no pé agora Ficou Era grande É divertido 엔